Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais Venham às Águas Nós estamos meditando na Carta de Paulo Aos Colossenses E nós vamos meditar hoje em mais dois versículos do capítulo 1 Versículo 13 e 4 Esses fazem parte da oração de ações de graça Que Paulo fez em favor dos crentes em Colossos E ele dá aqui, neste início desta carta O testemunho do amor dos Colossenses Versículo 13 diz assim Dando sempre Graças a Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo E oramos por vós E desde que ouvimos de vossa fé em Jesus Cristo E de vosso amor para Com todos os santos Havendo então saudados os santos Como nós vimos na nossa meditação de ontem Em termos que vieram então A ser hoje o lema da cristandade Graça e paz O apóstolo faz ainda uma outra coisa que é característica dele Ele cai de joelhos Num ato de gratidão e de oração Parece que isso era costume do apóstolo Paulo Iniciar a sua oração com agradecimentos ao Senhor Um exemplo? Claro, para todos nós Sua oração era dirigida a Deus Pai de nosso Senhor Jesus Cristo A oração, ela constitui o indizível privilégio de obter uma audiência com o soberano do universo Pode-se perguntar, porém Como poderá um mero homem atrever-se a estar na presença de Deus que é infinitamente sublime? A resposta então encontra-se em nosso texto Ele diz O Deus glorioso e majestoso do universo E o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo Aquele que é infinitamente sublime Ele então se torna infinitamente próximo de nós Porque na condição de crentes em Cristo Nós compartilhamos a vida dele E Deus é nosso Pai também Podemos nos aproximar de Deus por meio de Cristo Quando oramos por vós Se considerarmos então essa frase sozinha Nada percebemos de especial Porém ela adquire um novo significado Quando lembramos que nela está expresso o interesse de Paulo Por pessoas que ele nunca tinha visto em sua vida Às vezes nós temos dificuldade para lembrar o nome de nossos parentes e amigos Quando estamos perante o trono da graça, orando a Deus Mas aqui não havia uma lista de pessoas pelas quais Paulo orava Ele orava pelas pessoas que conhecia Mas ele também orava por pessoas de lugares distantes As quais nem sequer ele conhecia Os nomes eram formados por terceiros Na verdade chegamos a conhecê-los melhor Por causa de sua vida incansável de oração Paulo estava sempre de joelho Pondo então os seus amados em oração Paulo ouvira falar da fé em Cristo Jesus E do amor para com todos os santos Como diz o versículo 4 Demonstra aqui então Demonstrado pelos colossenses Essa fé que eles tinham em Cristo E o amor que eles tinham pelos outros Ele menciona então a fé em Cristo Jesus Em primeiro lugar E é daí que temos de começar sempre Hoje muitos religiosos no mundo Alardeiam seu amor em Cristo para com os outros Mas quando falamos com eles Porém descobrimos que eles não tem fé alguma no Senhor Jesus Tal amor é vão e sem sentido Há também os que afirmam ter fé em Cristo Mas no entanto é inútil procurar Algum sinal de amor na vida deles Então Paulo questiona a sinceridade de tais pessoas É preciso ter verdadeira fé no Salvador E essa fé Ela se evidencia por uma vida de amor Para com Deus e também para com o próximo Paulo fala de fé Que está onde? Em Cristo Jesus Então é muito importante a gente observar isso Nas escrituras o Senhor Jesus Cristo É indicado sempre como objeto da nossa fé Uma pessoa pode ter fé sem limites num banco Porém essa fé só é válida quando o banco merecer confiança A fé ensinada em si nada fará para manter nosso dinheiro em segurança Se quem administra o banco não é capaz de cumprir então tal encargo O mesmo sucede-se na nossa vida espiritual A fé em si não é suficiente Ela precisa estar concentrada onde? A fé é no Senhor Jesus Cristo Não adianta dizer que tem fé Porque a nossa fé precisa estar posta no lugar certo Uma vez que ele não pode falhar Ninguém que confie nele Virá a ser desapontado se a sua fé estiver firmada em Cristo Jesus O fato de Paulo ter ouvido acerca da fé e do amor dos colossenses Demonstra que não eram crentes às escondidas A verdade é que de forma alguma o Novo Testamento Incentiva os que procuram ser discípulos em segredo O ensino da palavra é que quem recebe o Salvador Faça pública profissão de fé em Cristo Jesus O amor dos colossenses era extensivo a todos os santos Não havia nada de separação no amor deles Tampouco era limitada a um só lugar Não amavam apenas os crentes de suas congregações Seu amor corria livre e calorosamente envolvia Todos os lugares em que houvessem verdadeiros cristãos Amados, que isso sirva de lição para todos nós Pois o nosso amor não deve ser estreito Nem limitado à comunhão local Só apenas da igreja local Ou aos nossos compatriotas missionários Devemos reconhecer e aceitar as ovelhas do Senhor Jesus Cristo Seja onde for E manifestar a nossa afeição por elas Sempre que for possível Amados, Paulo caia de joelhos Por causa da sua fé em Cristo Jesus E por causa do amor revelado Pelos membros da igreja de Colossos Que esse também possa ser um exemplo a ser seguido por nós Toda vez que nós vemos Que alguém ou algo Alguma circunstância que alguém esteja vivendo É necessário muitas vezes nós pararmos Para nos pormos de joelhos E exercitar a nossa fé em Cristo Por meio da oração E o amor e a fé Muitas vezes nos põem de joelhos Que Deus abençoe vocês E até amanhã Com as nossas reflexões matinais Venham as águas Nós vamos dar continuidade Então essa oração de ações de graças de Paulo Amanhã nós vamos falar sobre a esperança Que Deus abençoe você E até lá